Fala pessoal, beleza? Se liga aí, prova de saque, tá? Mineradora automática e gratuita, tá pessoal? Essa, sem nenhum investimento, você consegue ter alta rentabilidade em dólar. Vou te mostrar tudo isso nesse vídeo, com provas de saque e tudo mais, beleza? Também vamos compartilhar com você o link de acesso oficial e gratuito aqui na descrição e te ensinar o passo a passo super completo. Beleza, pessoal? Feito isso, né? Trazendo mais uma mineradora automática que paga em USDT pra você, tá? Dólar todos os dias, beleza? Antes da gente te mostrar aqui a prova de saque e a mineradora que está funcionando perfeitamente, quero lembrar você, pessoal, que o link pra você acessar tá aí na descrição e aqui, ó, dentro da nossa conta da Falset Pay, temos um saldo de 3 dólares. É o valor que sacamos aqui na mineradora, né? Há poucos dias atrás, tá? E hoje a gente vai sacar mais 3 dólares. Isso mesmo, ela vem pagando aí, né? No automático, 100% grátis. E você consegue sim, seguindo passo a passo, ganhar aqui muita grana em dólar nesse site aqui, tá, pessoal? Feito isso, vamos entrar aqui na mineradora, ó, e aqui, ó, você percebe muito bem, pessoal, que a gente tem 4 dólares e 51, tá? Esse saldo foi minerado aqui no automático, 100% grátis, sem investimento, nem nada disso, tá, pessoal? Temos aqui, ó, 3 dólares em Bitcoin, né? Temos aqui, ó, mais 55 centavos de dólar em Tron, 16 em Litecoin, pessoal, 60 aqui, ó, em BNB. Veja aquela minera aqui, várias criptomoedas ao mesmo tempo e você, acessando pelo link da descrição, ativando a sua conta da forma correta, terá sua mineração automática funcionando e você vai conseguir também fazer saques, tá, pessoal? Vamos fazer a prova de saque logo em seguida. A gente vai entrar com detalhes importantes para que você possa utilizar essa mineradora aqui a seu favor e ganhar todos os dias, tá, pessoal? Aqui, ó, o Hidral total, já sacamos 12 dólares, né? Com mais 3 do último saque que eu te mostrei aqui na Falset Pay, ó, tá aqui, ó. E também, no dia de hoje, vamos sacar mais 3 dólares, tá, pessoal? Então, vamos clicar aqui, ó, o Hidral. Feito isso, é a opção que a gente quer sacar, tá? Vamos conferir essa carteira aqui, né? Ver se é da Falset Pay mesmo, ó, esse final aqui. Vamos entrar aqui em um wallet, tá? Feito isso, vamos clicar aqui em depósito, ó, e vamos conferir, tá, pessoal? Final aqui, H maiúsculo ZI. É isso mesmo, é a carteira da Falset Pay cadastrada com sucesso. E agora a gente vai fazer o saque, tá? Vamos clicar aqui, ó, em confirme, pessoal, 3 dólares para que a gente possa sacar, tá? Então, tá aí, ó. Foi processado com sucesso, né? Eu vou traduzir para você, ó, perceber, né? E aí, ó, sua solicitação feita com sucesso, bons ganhos, a gente acaba de sacar mais 3 dólares. Se eu atualizar a página, você vai perceber muito bem, pessoal, que o nosso saldo vai zerar aqui, né? E vai aumentar aqui, ó, na retirada total, tá? Vamos atualizar aqui para você perceber, ó. Essa mineradora, o mais bacana dela é que ela é 100% grátis, não precisa de investimento. E você consegue acessando, através do link da descrição, a sua rentabilidade, né, com mineração automática, tá, pessoal? E aí, ó, de fato, né, tá aqui, ó, nessa opção que a gente acabou de sacar, ó, pendente, né? O hidral pendente, ó, vamos traduzir aqui para você perceber, tá, pessoal? Deixa eu traduzir aqui, ó. Gosto de ser bem claro e transparente, tá? Retirada pendente, ó, 3 dólares, né? Com mais 3 do último saque, 12 dólares de retirada total, tá, pessoal? Ainda temos saldo aqui, ó, para você ver, tá? Temos mais quase 2 dólares disponível, porque ela vai minerando no automático aqui, ó, bitcoins, e a gente vai ganhando, de fato, em dólar. Link gratuito e oficial na descrição. Só não ganha quem não faz, só não ganha quem não quer, porque o link está aí no primeiro comentário fixado também, tá, pessoal? A gente fez mais uma prova de saque, será pago aqui para a gente, ó, dentro da nossa conta da Falset Pay. Temos um saldo aqui, ó, de 3 dólares, né, que a gente fez o último saque, e agora mais 3 dólares, tá, pessoal? Então, 6 dólares com 12 aqui, ó, que a gente já retirou. Vamos entrar aqui rapidamente, ó, no dólar hoje, tá, pessoal, ponto com, e fazer a simulação para você ver quanto a gente ganha de graça, simplesmente fazendo apenas um cadastro aqui, bem simples, em menos de 5 minutinhos, tá, pessoal? Então, 12 mais 6, né, dá 18, né, pessoal? 18 dólares, a gente já ganhou aqui 88 reais sem fazer absolutamente nada. Em apenas 5 minutos, a gente cadastrou aqui, a mineradora vai fazendo todo o trabalho para a gente, não precisa fazer mais nada, e a gente consegue ter a rentabilidade aqui em dólar, né, ganhando todos os dias bitcoins minerados aqui dentro dessa plataforma, tá? Vamos deixar com você o link logo aqui abaixo, oficial e gratuito, para que você possa estar utilizando mais essa mineradora, tá, pessoal? Não precisa de investimento, é totalmente grátis, beleza? Se você gostou, deixa aquele like maroto para fortalecer o canal, se inscreve, ativa o sininho, vou ficando por aqui, alguma dúvida, deixa aí nos comentários, grande abraço para você e até a próxima oportunidade. Transcrição e Legendas Pedro Negri